O nosso ritmo é esse aqui, ó Tem que respeitar Atena a respeitar o homem Tá de parada, tá de parada, tá de parada E aí, DJ Kennedy, tu é um brabo por quê, meu bolo? Tá deixando a piranha com sede? Tu é mal, hein, filho? Tu é mal, hein, filho? Piazinha ZS vai tacar mandela Eu sou puta mesmo, mas sou puta cara Bem diferente dessas puta incubada Bem diferente dessas puta incubada Que da buceta de graça Quer me comer paga Quer me comer paga Bem diferente dessas puta incubada Bem diferente dessas puta incubada Que da buceta de graça Quer me comer paga Vou pagar pra te comer, não vai ser na permuta Vai ser soco na costela, catucada profunda Só botar dona bruta Pra te deixar maluca Fala o preço que for sua puta Quem não te machuca Fala o preço que for sua puta Quem não te machuca Essa vagabunda Fala o preço que for sua puta Quem não te machuca Quem não te machuca Tem que respeitar Piazinha ZS vai tacar mandela Piazinha ZS vai tacar mandela